Fala pessoal, Maltodextrino aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Saiu, enfim, uma lista aqui das convocações predestinadas, né? Sábado agora, dia 11 de março, eu fiz uma lista prévia, achando o que seria que poderia vir aqui dentro da lista da convocação predestinada e fui muito feliz e assertivo em várias das opções que eu escolhi, né? Então, fiz uma dedução aqui seguindo em linha do que a SG já tinha se proposto a colocar, né? Então, fui bem assertivo, então se você ainda não conferiu as minhas opiniões a respeito disso, está aqui também no canal o vídeo, beleza? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês agora o que foi que saiu de acordo com o que o Elliot diz, que é um dos grandes betas aqui do jogo, tá bom? E vou falar algo a respeito também das novidades que estão aparecendo dentro do Empires and Puzzle, beleza? De antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que têm interesse nesse perfil de conteúdo. Se você não é inscrito, considera a sua inscrição para que você possa aprender muito mais comigo aqui no Empires, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Como disse a vocês, está aqui a listinha que saiu no fórum, tá bom? Então, informações fidedignas aqui para vocês, vindas oriundas diretamente do fórum da Small Dragon, ok? Referente aos heróis que estão por vir na predestinada, tá? Como já foi confirmado isso aqui, então a galera lá do Oráculo já deve ter visto isso aqui dentro da versão 56. Vou dizer que é 100%? Não vou, porque enfim, na última lista que nós tivemos da troca de almas, a SG meio que mudou só um herói, só para dizer que não foi o que o cara acertou, né? Mas fora isso, a saída lá do Alberich, que meio que frustrou muita gente, né? Acabou trazendo praticamente todos os outros heróis que ele tinha falado, beleza? Então vamos aqui para a lista. Se você quiser a lista com as imagens, a gente está no meu grupo do WhatsApp, tá? Então se você quiser fazer parte, está aqui no link da descrição, ok? Na primeira fila aqui de vermelhos, nós teremos Marjana, Zinkita, Mitsuko e Geffion. Como eu falei lá no meu vídeo, Mitsuko muito provavelmente seria um problema aqui para eles, porque se eles quisessem seguir a mesma linha de pensamento, não teria condições deles colocarem o Oceanus, que foi um herói recém-lançado, tá? Então lá em Atlântida, infelizmente, tem esse pecado, só tinha um herói vermelho. Então por isso, a repetição aqui da Mitsuko, beleza? Na segunda linha de verdes, teremos Rorgaus, Zeline, Atomos e Reindal. Então aqui, seguindo em linha também, colocando heróis de cura. Agora ele colocou um herói de ressuscitação também, no caso, que é o Raidon. Apesar de ter uma taxa baixa, mas está aqui sendo bem representado. Na linha 3, que são a linha dos heróis azuis, temos Isarnia, Raffaele, Misandra e Lorde Locke. Lorde Locke, eu confesso, que é uma surpresa, tá? Se eles forem querer mexer em alguma coisa, muito provavelmente será nesse herói, tá? Infelizmente, mas eu gostaria muito que ele ficasse, porque é um herói bem versátil e vai dar oportunidade para a galera que não gasta tanto em dinheiro, com convocações, pegar um herói muito bom, tá? Então já sabem, né? A minha dica e sugestão para quem não tem, a primeira escolha de vocês, caso essa lista se repita na hora da predestinada, é pegar primeiramente o Lorde Locke, tá? Na lista dos amarelos aqui, nós temos Jum, Malose, Inari e Sif. Então, para mim, é uma lista bem equilibrada, tá? Eu diria que, dentre as opções, considerando as quatro, é uma lista mais equilibrada que tem, porque nós temos um Sniper, um Controlador, um herói que bate em todo mundo e te dá esquiva e a Sif também um excelente suporte, tá? Então a linha dos heróis amarelos aqui está excelente, tá? Claro que poderia ter vindo melhores coisas, eu sei, tem muito mais heróis interessantes, mas aqui o que temos é isso, tá? Comparando uns com os outros aqui, eu diria que essa linha aqui é uma das melhores, tá? E na linha dos roxos aqui, nós temos o Quintus, o Grimble, o Mockyar e a Battle. Uma lista também muito boa, principalmente aqui pelo Grimble, que eu não tenho. É um herói que come minions e para cada minion que ele come, ele vai te dar mana. Então isso realmente pode ajudar a acelerar o processo de ativação dos seus heróis, beleza? Vamos agora aqui para a versão 50 e... Opa, essa aqui é a versão errada. Opa, pessoal, estava aqui na listinha errada, eu já voltei aqui. Versão 56, ali eu estava conferindo o traje do Odin, tá bom? Foi o link que eu usei para o vídeo de ontem. Mas desculpa, vamos lá, voltando. Versão 56 aqui junto com vocês, tá? Como vocês podem observar, eu vou aqui botar para traduzir a página para ficar mais fácil o entendimento de todo mundo, beleza? Então aqui, as notas de lançamento da versão 56. Foi lançada ontem isso aqui, tá? Então muito provavelmente alguns dispositivos Android já devem ter recebido a atualização, ok? Para mim, a atualização sempre chega depois, porque a iOS é depois, tá bom? Então aqui, com relação às notas de lançamento, ele fala sobre o Arch e o Jasper, que no caso serão os dois heróis novos que serão lançados no evento da Páscoa, tá bom? Um é um bode e o Jasper é um touro, tá? Então venho mais para frente trazer a análise desses heróis. Eles falam também dos éteres alfas e os poderes alfas, que foi uma coisa que, sinceramente, eu não gostei muito dessa novidade aqui. Mas enfim, também não curti muito a primeira quebra de limite, isso aqui nada mais é que uma segunda quebra de limite. Isso só mostra o quanto vai aumentar ainda mais a disparidade de poderes e de forças aqui entre os jogadores do Empires. Então quem investe mais vai acabar se dando melhor nisso aqui, tá? Vamos ver como é que a SG vai fazer com relação à galera que joga mais no Free-to-Play para tentar também ganhar com isso. Eu acho pouco provável, vai ser bem mais difícil. Pelo menos nesse começo agora, é muito provavelmente quem vai se dar bem é a galera que gasta de fato no jogo e investe muito mais pesado que a gente, tá? Então vai ter aqui a relação dos éteres alfas, né? Eles vão mostrar como é que vai ser isso, quais são as vantagens e desvantagens, como é que vai ser a forma que você vai adquirir esses éteres, tá? Vai mostrar aqui essa lista, no caso aqui, ó, lista completa de potência de éteres atuais. Ou seja, essa lista de potência, galera, nada mais é que uma forma de um passivo vai ser inserido nos heróis que terão a segunda quebra de limite para ficar mais fácil do entendimento de vocês. No caso, alguns deles vão ter imunidade, outros vão ter a possibilidade de refletir, outros vão ter um ataque aumentado, outro vai ter uma regeneração, outro vai ter aqui o contra-ataque, redução de danos, ou seja, toda essa lista aqui. Dodge, por exemplo, é esquiva, né? Aumento de cura, resistência, aumento de mana, raiva, revive, ou seja, depois vai sair uma listinha, inclusive já saiu cartas, né? Vindas do beta, como é que seria, ou por exemplo, a Teth Sherry, se eu não me engano, vai ter a possibilidade de reviver, muitas cartas aqui ganharam essas coisas aqui, e a gente vai ver, essas são as possibilidades aqui, como eu disse para vocês, vai ter carta, galera, que vai ter tipo um passivo até de provocar, então, realmente vai subir muito o sarrafo do jogo, vai ficar bem difícil enfrentar esses heróis com quebra de limite 2, vamos ver como é que a gente vai tentar se sobressair, e claro, se eu conseguir aqui algumas estratégias, eu vou trazer para vocês todas as informações, com o intuito de querer ajudar ainda mais vocês aqui no desenvolvimento do jogo, tá bom? Ele fala também de como a gente vai conseguir aqui os éteres, né? No caso aqui, invocações de éteres, todas as instruções, ou seja, as convocações de éteres, produzem combos, combos contém éteres e heróis treinadores, de diferentes raridades, uma invocação de éter é igual a 10 cristais de éter, certo? As emoções de éteres não podem ser feitas com gemas, ou seja, a gente só vai conseguir convocar os éteres, né, de alguma forma que o próprio momento do portal vai mostrar para a gente, vamos ver como é que vai acontecer isso, tá? Eu sempre prefiro trazer mais detalhes, quando realmente de fato já saiu, para não ficar trazendo tanta informação desencaixada aqui para vocês, beleza? Com relação a contenta de elementos de fogo também, tá? Aqui vai ser no dia 27 de março, né? Vão ser 10 estágios, normal, tá? Todo mundo já conhece como é que funciona aqui a contenta, tá? Somente heróis de fogo podem ser utilizados, aí ele vai falar também aqui dos dois heróis que já apareceram, inclusive os dois heróis já saíram também as cartas, a gente já olhou, eu me decepcionei um pouco, tá? Vamos ver se eles vão fazer algum tipo de mudança nas cartas, porque eu imaginava que para ser um herói de contenta de elementos, eles não iriam cometer o mesmo erro que aconteceu na contenta azul, que foram dois heróis que na minha humilde opinião, né, deixaram pouco a desejar, beleza? Então os heróis são o Doxon, certo? Que está aqui, ó, heróis lendários, mostrando para vocês o Doxon, e o Ignacio, tá? São dois heróis aí, um com característica de suporte, e o outro que tem característica sniper, tá? Então depois eu trago aqui a análise para vocês dos heróis quando eles saírem, beleza? Com relação ao Festival 1, será inserido um novo herói lá, no caso, o Cavaleiro Verde, certo? E teremos dois trajes novos, um traje é o da Gwynevere, e o outro traje é o do Merlin, que também essas cartas já saíram lá no grupo, tá, gente? Quem faz parte do meu grupo já também teve essas informações, ok? Então basicamente é isso, agora são as melhorias que aparecem aqui, as correções que sempre tem, né, sempre eles tentam fazer correções de bug, e como eu disse, correções aqui, para mais informações, é só ir lá no meu grupo de WhatsApp, e também visitar o meu canal no YouTube, que sempre tem informações com relações às novidades que aparecem dentro do Mpires, beleza? Gente, mano, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar o like, para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Um abraço para todo mundo e valeu! Música Música Música